Olha só o sorriso no rosto do aposentado seu Gil Devan, contemplado do primeiro prêmio, uma ronda zero quilômetro. Fiquei muito feliz por ser contemplado, sei até fazer o ronco da moto. Faça você também que nem eu, adquira seu Caju Cap, que um dia você pode ser contemplado. Estou muito feliz por saber que eu ajudei as crianças do GAC. Olá gente, meu nome é Fernando, faça que nem eu sou Gil Devan. Na primeira semana que a gente começou a vender o Caju Cap, eu já fiz um contemplado. Adquira o Caju Cap e ajude as crianças do GAC. Aqui o promotor também ganha, olha eu balançando meu bônus de 150 reais. Parabéns seu Gil Devan por ser um dos nossos contemplados e ter contribuído com o GAC Sergipe.